O caba carregou lá no Recife pra São Paulo de Coco Verde, aí rodou o dia todo, a noite toda, botou no outro dia cedo lá em São Paulo, aí descarregou o carro, quando tá terminando de descarregar o caba falou, ói, tem uma carrada aí de verdura mista aí pra você, asa de Recife, quer voltar? Aí ele falou, chique aí, vai tá aqui, aí os caras, então tá bom, eu termino de descarregar aqui, vem pra cá pra nós encher pra você ir, aí ele beleza, já tomou logo umas dois e tá lá esperando, carregar o caminhão, daí passa aqueles caras vendendo aqueles ursos grandão do lado, cê já viu, né, lá em São Paulo, aqueles caras que vendem aqueles ursos do lado, ele falou, e eu vou comprar pra levar pra minha mulher, E aí pegou o urso, comprou o urso e botou no cinto do lado do passageiro e botou o cinto no urso e deixou o urso lá, e lá vai, cargando esse caminhão, oito horas da noite, nove horas e ele saiu de lá, tomou umas dois e botou ali na ferramaria a noite toda, rodou a noite toda, o outro dia todo, e quando foi na outra noite, ele olhou pro urso e começou a conversar com o urso, falou, e aí urso, só de boa, no balançar do caminhão, o urso fazia pra frente e pra trás, dizendo que sim, E por que cê não me disse nada, rapaz, e hoje que eu tô dirigindo sozinho aqui, leva um pouquinho aqui pra mim, o urso no balançar do caminhão, ia pra frente e pra trás, dizendo que sim, ele botou o urso lá no banco do motorista, ele botou o urso lá no banco do motorista, e nada desse urso saiu com o caminhão, nada desse urso que saiu com o caminhão, E ele olhou, mas como é que cê quer sair com o manete puxado, rapaz, foi lá, soltou o manete, o caminhão começou a descer, 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 embalar, e carreira do cabrinho, que ele olhou, falou, rapaz, e o urso corre, e o que bota é o urso, Lá embaixo tinha uma curva, o urso passou direto da curva, a bagaceira virou, deu não sei quantos cangas, e virou o caminhão, e ele saiu de lá de dentro, veio a polícia fazer uma ocorrência, rapaz, que bagaceira feia foi, cê tava sozinho, E ele, não, tava eu e meu amigo, seu guarda, e eu vou dizer uma coisa pro senhor, ele só virou porque eu não conhecia a estrada, pense no fim do canto pra correr esse urso,